Chegando mais informações aqui no Alterosa Alerta, aqui é a nossa região em destaque sempre. Uma dupla suspeita de cometer vários crimes em Carmo Cajuru e também na região foi presa. Veja agora os detalhes. Os dois suspeitos tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. Segundo a polícia, Tayroni Medeiros, de 19 anos, tem envolvimento com pelo menos 20 crimes. Já Felipe Júnior Carvalho Assulino, também de 19, o Filipim, é responsável por quase 50 ocorrências. As investigações mostram que juntos eles fizeram uma série de assaltos. Eles agiam há pelo menos três meses e os levantamentos da Polícia Civil apontam que eles alugaram um sítio em Carmo do Cajuru, onde eles traziam todos os proventos do crime. Inclusive, chegaram a deixar lá um veículo e algumas bicicletas que foram aí roubadas no dia que houve aqui uma competição na cidade de Carmo do Cajuru. De acordo com a polícia, os alvos da dupla eram bastante variados. Tudo aquilo que era possível se monetizar, seja veículos, seja joias, seja dinheiro, seja objetos como bicicletas, tudo aquilo que era possível obter esse lucro, eles efetuavam aí os roubos. Felipe e Tayroni negam o envolvimento com os roubos e se dizem vítimas de uma perseguição da polícia. Os caras é igual de rumo para os outros, eu falo a verdade. A polícia diz que você é suspeito de uma série de assaltos. Isso aí eles falam, olha também, quer ver a prova, quer ver a prova ali, ó. Não participou? Não participei de nada, eu estava trabalhando com meu pai. Tem câmera, ela todo dia trabalhando, a câmera filmando, 24 horas lá, ó. Eu mesmo estou envolvido com nada, o negócio é provar isso aí, porque chegou lá, foi um belo para mim, eu estava preso, é na data, não sei, não vou falar mais nada, não, é isso mesmo. Várias vítimas já foram ouvidas pela polícia na delegacia de Carmo do Cajuru e reconheceram a dupla. De acordo com as investigações, para dificultar o trabalho da polícia e não serem presos, os dois evitavam ficar muito tempo no mesmo local e preferiam cidades menores. Eles são suspeitos de participação em crimes em toda a região centro-oeste. Ações quase sempre bastante violentas. Os dois suspeitos têm várias passagens pela polícia. Felipe foi apreendido quando era adolescente, suspeito de participar da morte de Augusto Peixoto Filho, de 57 anos. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima e a esposa se jogaram da carroceria de uma caminhonete em movimento para escapar dos bandidos. Augusto bateu a cabeça e morreu. O crime foi em 2017, em Carmo do Cajuru. A princípio da polícia civil acredita que não só o veículo seria levado, mas também possivelmente seria sacado alguma quantia em bancos aqui na cidade de Carmo do Cajuru, bem como ainda a eventual ida à residência deles para levar objetos também. Felipe confessa envolvimento com o caso, mas diz que mudou de vida desde então. Aconteceu isso, realmente aconteceu. Depois disso eu fiquei de maré, eu nunca mais mexi com nada não. Os caras não gostam de mim não. A polícia acredita que mais vítimas possam reconhecer os dois e pede ajuda da população. A polícia civil pede a toda a população que se os reconhecer, procure a sua delegacia da cidade. Por quê? Nossos levantamentos apontam que eles praticaram crimes em Divinópolis, Itaúna, Carmo do Cajuru, Cláudio, Marilândia e diversas outras cidades da região também. É, a coisa não está fácil não. A população pode ajudar? Pode. Fazendo a denúncia. Isso que é o mais importante.